MÚSICA 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 Fazer-te um poema Mas que fosse junto ao mar Iluminados neste tema, E da toda essa treta, Em que vou chegar? Mas que ela inspira-se, Nessa beleza sem paz, Com a tua sedução, E após o meu coração, Sentado junto ao mar, Com a tua sedução, E após o meu coração, Sentado junto ao mar, Com os sonhos belos, Ele e tu, Ao tocar em seu semblante, A magia põe a luz, Aprete o mar e tudo, Para estas dois amantes, Tão com os ciúmes, E tão mal, Não chega ao teu esplendo, Podes ir e voltar, chorar até me borbulhar Podes ir e voltar 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 Por muito que isto te amere, não há ninguém que não erre, todo mundo é porque é duro. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. O dia mesmo sem querer, por mal vamos fazer alguém chorar por amor. Foi o momento fatal que a vida faz corrigirão. Todos chorarmos um dia não é por covardia, é por algo mais profundo. Todos chorarmos quando nascer, deixámos quando morrer, alguém a chorar. Choramos quando nascer, deixámos quando morrer, nem aos barrigos, mas aos barrigos, não é por que ela não morrer, nem aos barrigos, nem aos barrigos, mas aos barrigos, nem aos barrigos, nem aos barrigos. Não há por pedaço, nem aos barrigos. A CIDADE NO BRASIL